Fala galera, beleza? E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou voltando com o seu, com o nosso querido Clash of Clans. E até o milagre está por aqui no Clash, que faz muito tempo que eu não estou jogando ou postando vídeos dele. Então, lembro-me muito bem que era invadindo os jogos e agora ele já faz parte do nosso repertório. Vamos a um ataque então, como vocês podem ver, eu investi bastante na minha área. Eu troquei o muro, praticamente ele inteiro. Só um pedacinho e outro. Aí fica. E tem um bloquinho ou outro que está... Está ostentação. Está de ouro, porque é semi-pobre. Esses canhões aqui estão fraquinhos, tal, ainda. Mas eu estou melhorando eles. E está tudo já... Está quase tudo no máximo. Como vocês podem reparar, está até uma coisinha ou outra feia e tal. Mas está melhorando. Eu tenho três construtoras e tudo está bem melhor. Então, eu chamo esse ataque de... Um mágico. Então, eu vou de lá, porque eu gosto de tudo apenas vagos. Eu acho que não vai dar muito certo. Ou será um epic feio, ou será... Algo. Vamos lá atacar aqui. Vamos procurar um... Vamos ver se... Pegando uma partida qualquer a gente ganha. Nossa, essa vila aqui é muito fácil de derrotar. Não, vamos pegar uma mais difícil. Nossa, essa daqui mesmo. Mas vamos apanhar um pouquinho. Ok. Vamos jogar com a frente isso aqui. Não foi uma ideia nossa, que ideia é magnífica. Vamos só usar ele para desviar a atenção dos magos. Na torre de magos. Vamos destruir a torre de magos. Então, nós podemos ver que nós não mais tempo são magos aqui. Magos e magos e magos e magos e magos e magos e magos. Mas dá para pagar algum dinheiro. Esse jovem aqui é muito rico. Tem ouro em todo quanto é lugar. Vamos ver se nossos magos vão aguentar. Estou começando a achar que nossos magos não vão aguentar a treta. Mas vamos lá, magos. Vamos, magos. Fujam, fujam, fujam. É, os magos são muito inteligentes, não. Morreu todo mundo, ó. Já deu para sentir. Eu estou precisando da... Da corandeira. Do anjinho lá. Ah, vai ser epic feio. Já senti. Eles vão ficar atacando os que... O que não tem nada a ver com nada. Legal, legal. Invade, invade, invade. Dá para ir feio, não. Os magos são muito humildes, né. Eles atacam o que não tem nada a ver com nada. E partiu a pig feio. Está ali. Eles aliam uns câncer no fundo. Ah, eu ganhei algum dinheiro. Não foi tão ruim. Pelo menos, é o meu gigante e o meu... E o meu bárbaro se divertindo lá. Arranja uma amizade com o ouro. Está ali. De boa. Na verdade, eu acho... Eu acredito que se eu começar... A pegar... É anjo, né. É um anjo. Aquela menina lá. Que é um anjo. Que tem asas. Que avô. Acho que se eu começar a pegá-la... Por exemplo, de uma estratégia como essa daí... Eu teria ganho. Porque ela teria ficado curando todo mundo. Ah, agora o gigante vai ser... Coitado. Levou três dias para destruir o negocinho. E morreu. E morreu. Mandei muito mago para a estratégia. E não deu em nada, cara. Não deu em nada. Porque eu fiquei triste. Tem que aumentar o CV. Tem que melhorar o CV. Na verdade, como vocês podem reparar... Já não tem como chegar em lugar nenhum. Com esse CV. Pode até melhorar uma coisa ou outra para ganhar mais dinheiro e tal. Mas... Cheguei no limite. Como a gente melhora aqui... Deixa eu ver quanto cobra. É muito caro em questão de gemas. Muitas coisas aqui para... Quando não tem construtores. E nós precisamos de mais construtores. Deixa eu ver quantos estão as gemas. Está um pouquinho caro as gemas, hein? 2.500 gemas. R$ 77. Eu acho que é complicado. Pouco caro. Muito dinheiro. Mas tudo bem. Não sei se eu compro gemas aqui ou no Clash Royale. Ou compro alguma coisa lá. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse ataque mágico que falhou muito triste. E compartilhe estratégias comigo de Clash of Clans. Royale. Tudo quanto é jogo que vocês quiserem nos comentários. E vou ficando por aqui. E até amanhã. Às 8 da manhã. Nesse mesmo canal. Nesse mesmo lugar. Ou não, né? Será que você está assistindo no celular? Você está assistindo no banheiro? Na cozinha? No teto? Hã? É. E até a próxima. Valeu. Falou. Fui. E por favor. Se inscreva nas redes sociais que estão na descrição. E like. Favorite. E se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Agora sim. Acho que eu falei tudo. É isso mesmo. E que gostaria de mandar um abraço para o meu pai. E minha mãe. E minha tia. Ah não. É outro lugar. Falou. Fui. E aí.